Fala pessoal, eu sou o Kalil e hoje, início de sábado, dia 31 de março de 2018, data de aniversário, yeah! Começamos aí a data bem com mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos, voltamos, né, de Street Fighter V, Arcade Edition. Acontece que essa semana foi a data aí pra completar uma das missões extra, de batalha extra, aqui no jogo. Pra quem não sabe, de tempo em tempo, a Capcom disponibiliza ali em batalha extra algumas skins, né, de personagens icônicos da empresa em outros jogos pra Street Fighter V. E dessa vez, né, foi a vez de homenagear Monster Hunter aqui no jogo. Então a Capcom disponibilizou aí três skins pra três personagens do jogo. E dessa vez vamos mostrar aí a primeira skin disponibilizada pro completo, que é a roupa, né, o traje, a armadura, como você quiser chamar, do monstro Zinogre do jogo. Pra quem não sabe, Zinogre é um baita monstro clássico da franquia Monster Hunter. E no jogo Monster Hunter, quando você termina de matar, quando você mata, né, o monstro, você consegue aí os equipamentos com os pedaços dele, né. Então aqui no jogo, pra personagem Mika, a Capcom disponibilizou essa skin. Durante quatro semanas, você tem que enfrentar o mesmo personagem, você gasta fight money, 2.500 fight money, pra enfrentar o personagem, né, da skin. E cada vez que você mata, né, uma vez por semana, você ganha aí um pedaço da armadura ao todo. São quatro, e hoje vamos aí lutar novamente pra ganhar o último pedaço e, por fim, a armadura. Bora lá! Bom, podem ver, a Mika, ela já tá com a armadura e é dela que a gente tem que vencer quatro vezes, uma vez por semana. Essa é a quarta e última semana, então vamos lá. Bom, vamos lá. Beleza! Agora é só esperar a recompensa. E bingo, tá aí, ó, ganhamos aí o traje do Zinogre, pra personagem Mika. E agora se a gente olhar, né, ali na batalha extra, olha lá, já temos as quatro peças, por isso que a gente completou a armadura. Agora, tranquilo, quando você entrar na seleção de personagens, basta escolher a Mika, e ali no traje, olha lá, que da hora, velho, o traje de Monster Hunter. Tem outras cores, duas cores, né, mas vamos com a padrão. Eu não sei jogar muito com ela, na verdade, eu nunca joguei pra ser real, né. Então vamos no soco, chute, 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 soco, meia lua e ver o que dá. Ela dá umas bundadas, né. Da hora. Eu achei bem legal, cara, essa questão aí de crossover, né. Que hoje em dia é o que mais tá tendo nos jogos, principalmente nos jogos da Capcom, cara. Monster Hunter, nossa, tá voando crossover até com outros jogos, né, de outras empresas. Isso é muito legal a iniciativa delas estarem fazendo isso, promovendo, né, não só o seu jogo, como também o jogo aí da empresa companheira. Isso é muito legal. É, no jogo, no Monster Hunter, a gente já teve a participação aí da Eloy, né, de Horizon Zero Dawn. Já tivemos Guru e Sakura também lá. E agora Monster Hunter aqui no próprio Street Fighter. Isso é muito massa. Bom, pessoal, é isso aí. Não tem muito o que mostrar. É só mesmo uma nova skin, né, não tem habilidade nova nem nada. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem, aí sim, é a skin que eu tanto quero, velho. Que é a skin do Ken. O Ken vai estar utilizando aí a armadura do monstro... Rátalos, né, um dragão vermelho. Tá muito louco. E semana que vem que a gente vai conseguir a última peça pra ele. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se não gostaram, tá, perdoa. É um vídeo bem curtinho. Mas, se gostou, não esqueça de avaliar o vídeo, tá, deixar seu comentário também, o que achou da skin, que é bem bacana. Não esqueça também de dar uma olhada no canal do pessoal que é parceiro. Tá na descrição do vídeo, vale a pena conferir. E, se não é inscrito no canal, vai lá, se inscreve, marca o sininho pra receber as notificações. E seja muito bem-vindo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até a próxima, valeu!